Será que você está atento aos sinais do Universo? Olá, seres gratos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje iremos conversar sobre os sinais que o Universo nos dá. Então, seres gratos, muitas vezes agimos e fazemos tudo no piloto automático e nem sequer prestamos atenção aos acontecimentos à nossa volta. Como também não nos damos conta que o Universo vive nos enviando sinais o tempo todo. Mas sim, o Universo se comunica com você o tempo todo através de sinais. Ele está sempre nos enviando sinais que pode estar dizendo que você está no caminho certo ou se você está no caminho que está te desviando do seu propósito. Eu sei que muitas pessoas acreditam em coincidências, mas entendo uma coisa. Nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem um propósito e não existem coincidências, e sim sincronicidades. E sincronicidades nada mais é do que um estado de alinhamento do Universo, onde pessoas, situações e coisas se mostram estar em harmonia. E quando saímos do piloto automático, passamos a prestar atenção às coisas ao nosso redor, de forma muito mais consciente, de forma mais presente. Isso também nos ajuda a perceber os sinais que nos são enviados. E esses sinais podem vir de forma pequena ou sutil, ou de forma mais intensa. O problema, gente, é que quando vem de forma sutil, às vezes a gente acaba ignorando esses sinais. Não é assim mesmo que acontece? Mas esses sinais sempre nos trazem uma mensagem, sim. Se algo não está bacana na sua vida, isso também é um sinal. Se algumas situações que você não gosta, e essas situações costumam ficar se repetindo na sua vida, como um looping, isso também é um sinal que você não está alinhado com o Universo, e que sim, é preciso mudar. Às vezes, gente, o caos se instala na sua vida justamente porque o Universo enviou tantos sinais, e você acabou ignorando. E aí, como ele não tem outro jeito, o que é que ele faz? Acaba instalando o caos na sua vida. Só para que você saia da zona de conforto, e assim a mudança comece a acontecer. Caso contrário, você vai ficar repetindo as mesmas situações em sua vida, e as mesmas situações vão ficar repetindo sem parar. Mas tem outros sinais que ele também nos dá, mostrando que você está, sim, em alinhamento com o fluxo do Universo. Sabe quando você pensa em uma pessoa, e de repente essa pessoa liga, ou você encontra com ela na rua? Isso é um sinal que você está em harmonia, você está alinhado com o Universo. Ou quando você faz um trajeto comum no seu dia a dia, onde o trânsito é sempre emperrado, lento, congestionado, mas ele começa a fluir do nada. Você passa por todos os sinais, e os sinais estão todos verdes. Ou então estão entrando numa sincronicidade, onde eles vão se abrindo conforme você vai passando. Outra forma bem interessante de comunicação do Universo são os números iguais. Números repetidos no relógio, em placas de carro. Números como 11, 11, 12, 12, 14, 14, 22, 22. Quando você perceber esses números, atente-se ao que você está fazendo nesse exato momento. Porque pode ser que o Universo esteja sinalizando que você está, sim, no caminho correto. Você está em uma boa direção. Outra coisa que acontece muito é quando você quer aprender mais sobre um assunto, e, de repente, começam a aparecer pessoas que falam sobre isso com mais intensidade. Ou pessoas próximas a você que não falavam sobre isso e, de repente, começam a falar. Comigo, gente, acontece constantemente. Então, se você prestar atenção, o Universo sempre está enviando sinais. E ele costuma multiplicar os eventos positivos quando entramos no fluxo e nos alinhamos a ele. Mas o oposto também pode acontecer. O que pode acabar multiplicando os eventos negativos quando saímos do fluxo também. Presta atenção quando algo negativo acontece com você, e você entra no fluxo da negatividade, vários acontecimentos negativos começam a acontecer um atrás do outro. Isso acontece justamente porque algo não está em harmonia no seu interior. e também não está em harmonia com o Universo. Por outro lado, quando você está em sintonia com o Universo, e quando você expressa um desejo por algo, do nada aparecem pessoas, situações, que até colaboram para que o que você deseja aconteça mais rapidamente. Então, gente, mais uma vez, presta atenção aos sinais, às sincronicidades. Porque quando você sai do piloto automático e desenvolve a atenção plena, você passa a perceber melhor os sinais que o Universo nos dá. Então, tenta ficar mais consciente no momento presente, porque você só vai conseguir perceber esses sinais se você realmente estiver consciente do que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Então, gente, mais uma vez eu repito aqui, presta atenção aos sinais, às sincronicidades. Porque quando você sai do piloto automático e desenvolve a atenção plena, você passa a perceber melhor os sinais que o Universo envia para você. Tenta ficar mais consciente no momento presente, porque você só vai conseguir perceber esses sinais se você realmente estiver consciente do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo dentro de você e do que o Universo está tentando te enviar. Lembre-se que cada acontecimento e situação em sua vida é um aprendizado. Então, viva com plenitude, viva com presença. É isso, seres gratos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho, porque estamos sempre trazendo conteúdos novos. Conteúdos que te ajudam no seu processo de expansão da consciência e autoconhecimento. Ok? Beijos e até a próxima.